Ah, droga, pneu furado, é Cruz, foi por pouco, por pouco que eu te venço, mas olha, da próxima vez eu vou vencer você, só pra deixar claro, aham, vamos ver, velhote, bora correr só eu e você? Oh, desafio, eu gosto de desafio, hum, tá bom, Cruz, então bora eu e você, pessoal, sai da frente que hoje vai ter corrida, desafio, desafio? Com quem? Eu e a Cruz aqui, ó, essa bananinha aqui, bananinha é a tua avó, e lá se vai, ela estaria de relâmpago Marquinhos. Ai, Cruz, para, para, sai, Dani, sai da pista, sai, sai, faísca, sai da pista, sai todo mundo, a gente quer correr. Ai, mas pra que agredir também? Eu, hein, doido. Cruz, vem cá, já tô indo, velhote. Tá bom, vai ser como? Um, dois, três já, ou alguém vai falar aqui? Tá bom, mozinha, eu falo. Bom, em suas marcas, posições, vão. E aí, lá se vão os dois, agora deixa pra aqui, pra eu não ser atropelado. Eu, hein, povo doido. Ô, Marquinhos, é pra que bater aqui? Eu, hein, seu doido. A coé foi mal. Ai, meu Deus. Essa não, o, 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 é o Marquinhos bater mais forte. Marquinhos? Marquinhos? Ai, 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 ai. Ô, Smoke, vai lá me reparar na, ela, na sua oficina? Acho que o, o, a Massime, ela estaria. Também, né, ô, Marquinhos? Você sai o capotando aí também? Ai, não enche, Dani. Smoke, me conserta pra próxima corrida que vai ser amanhã. Eu não posso sofrer acidente um dia antes da corrida, isso pode me tirar. Então por que você bateu? Porque eu, porque eu ultrassonei errado. Ah, ah, tá bom. Marquinhos, vem cá, deixa eu, eu vou, eu vou consertar você. Tá bom, né, ô, Gaguinho? Ah, então tá. Então quando eles vão lá, então bora correr. É, nisso, Dani, tem sentido. Tá bom, ô, Calvo, é você, você dá largada? Deixa comigo. Tá bom, Faísca, vem cá. Já tô indo. Vai, Calvo. Já. Ai, fui errado. Viu, 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 viu. Vamos lá.